Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou estar trazendo aqui uma aula muito eficaz. Eu espero que vocês saibam disso, né? Que é uma aula de pouco, mas vai trazer um conhecimento muito grande. Vamos falar sobre as placas da Gigabyte. Para vocês que não sabem, a placa da Gigabyte, as versões mais novas, não falo as versões mais antigas, né? Como DDR1, ou até mesmo logo de fabricação, do início da fabricação DDR2, vamos falar sobre BIOS, Dual BIOS. Bom, Dual BIOS são dois chips, né? São dois chips que, geralmente, não precisam de regravação. Ou seja, você tem dois chips na sua placa da Gigabyte. Não falo esse caso, né? Mas eu já fiz um desenho aqui de como são as duas BIOS, a Dual BIOS, da Gigabyte versão mais nova. E elas funcionam assim, geralmente, tem a primeira BIOS, que é ela que trabalha na placa-mãe, né? Contendo um software dentro. Ou seja, vamos lá, a BIOS, ela começa a trabalhar na placa-mãe, né? Só que, se chegar uma hora, se a BIOS, ela corromper o sistema, tem a outra que, automaticamente, ela vai dar o início de trabalhar na placa-mãe. Ou seja, mesmo que a BIOS, mesmo que a primeira BIOS de fábrica, corrompe o sistema, a outra já tem como especificação de trabalho, de retrabalho, né? Ou seja, ela vai começar agora a trabalhar, entendeu? Então, é assim que funciona a Dual BIOS, né? A Dual IPROM, né? E é assim, pessoal, com duas BIOS, né, da versão da Gigabyte mais nova, você não precisa ter nenhum problema de regravação, tá bom? É só para lembrar isso, né? As placas da Gigabyte são placas que têm a Dual BIOS, ou seja, eu tenho duas BIOS, mesmo que corrompe uma, a outra, automaticamente, ela vai entrar em ação. Ou seja, agora, deixa comigo que eu vou começar a trabalhar, tá bom? E é assim, pessoal, uma dica aí muito importante, né, sobre as placas da Gigabyte, que realmente, hoje, quem tem placas da Gigabyte, tanto a AMD como a Intel, é muito bom. Problema de BIOS, você pode descansar aí, tá bom? Espero que tenham gostado do canal, do vídeo, né, do vídeo do canal. Compartilha, se inscreve e até o próximo vídeo aí. Obrigado a todos e até mais.